O que é isso? O que é que estamos fazendo? Pegamos uma carona Eu também Fica no carona Eu aqui Chegamos, chegamos Acabou Gente do céu Pode cair na dúvida Meu Deus Meu Deus Meu coração vai sair pela minha boca Você vai quase cair Você me salvou Você me salvou Gente eu quase cair Como foi isso? Eu só sei que meu chinelo escorregou Eu estava bem no cantinho Graças ao Deus eu também Não tem meu coração Mas eu ia pular Estava preparada para pular O cara não parava e pulei Ele vai me levar até onde? Pra dentro da cabeça Cadê meu amigo? Feliz Natal pessoal Meu coração disparou Cadê meu amigo? Não estou Ah entendi Meu coração está disparado Gente muito amei Eu achei que eu ia cair Eu escorreguei assim Eu já logo fui caçando um trem assim Pra catar Pra cima As meninas ficaram pra trás Porque não ia ajudar Eu me agarrei bem mano Eu ia ter E você não ia deixar espaço pra mim não Ele ia deixar espaço pra mim não Hora que ele subiu Chega pra lá Ele vem no meio Se segurando bem pelo que maior Se podia segurar Ele estava mais seguro Eu estava safe também Olha a caminhonete já veio Porra A Defender e a Ranch Rover e Boque Ai E está um nojo gente Está muito sujo Olha isso Uh Pra cima Vou mostrar pra vocês a mansão Como eu diria que ainda não mostrei Pra vocês terem noção Essa aqui é a entrada da casa Aqui vocês podem ver a primeira porta Já é o quarto da princesa Nara Paraguaia né? É O Vini dorme comigo também Nosso quarto está logo na entrada né Duda? Princesa Esse é o nosso banheiro E aqui é o nosso quarto Aqui Raibrito Acho que está dormindo Aqui temos uma rede Nossa está fedendo A Raibrito cagou E aqui a praia de maré baixa novamente Olhem que lindo gente Aqui jantamos ontem Nossa ceia de natal fizemos aqui E essa nossa vista é de todo dia Todos os dias E aqui embaixo temos outro espaço Olhem que grande Tipo aqui você desce Tem um monte de lagartos aqui Vem É você se quiser senta aqui Pelo geral aqui eu venho quando eu queira orar Aqui embaixo Sabe? Longe de todo mundo Essa é a nossa casa Ali no fundo Tem um quarto Vocês veem? Essas duas janelas são um quarto só Com banheiro Aí dormem a Mari Dutz A Larissa E a Brenda Três E tem mais uma cama sobrando pra alguém Essa janela aqui é o quarto do Tomo Vou mostrar agora por dentro Minha pobre Ai Que porra Aqui temos Mais uma vez o menor falando com o Echo Iluminado de Calvete Bom dia menor Deu certo olha Deu certo? Inacreditável velho Ela me ouviu É ele É ele É um macho Essa aqui é a nossa cozinha Tem muitas coisas Panelas Temos de tudo Graças a Deus Aqui é a nossa hora de lavar roupas Comidinhas Água Esse aqui é o quarto do Toguro Esse aqui é o quarto da Hi Fox É Da Hi Fox Da Yara E Klesiane É Já não ligo pro quem fala Só que a minha vida não é torto Quero viver como eu quero Conseguimos uma carona novamente Meu Jesus amado Como é o seu nome? Como é o seu nome? Eu não consigo Não siga aí caralho Se segura porra Que carona Eu tô só com pera no negócio Que carona boa velho Todo dia é uma carona diferente Gente eu tô só com um pézinho aqui Que carona Tá diferente Quase caindo Parcerote Parcerote Gente se eu soltar essa mão aqui Eu tô ferrada Ele tem toda uma posição tão fechada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vini Se segura a cara A gente podia achar uma carona assim todo dia É isso aí mesmo Então é aí mesmo Arrasou E o que? 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 E agora o outro? Vai 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 E o que? Vai Pabllo está meio com nós Você não sabia? É Eu sabia Meu papo, eu tava aqui e vim pra vocês lá. E o que? Mano, é muito igual. Vai! Vai! Gente, muito... E o que? Pai, eu só não vou ser subindo bagulho assim. Você não foi não, pai? Eu fui. Eu até, pai. Então, gente, agora távamos indo pra praia. Aí é da hora. Pessoal, acho que nós falamos tudo de lei de roupa, filho. Eu também. Mas é humilde, né? Não, não é humilde. Nós pega carona sempre, velho. É, humilde. Todo dia távamos pegando uma carona. Graças. Todo dia, mãe. Temos uma e-book aqui, né? Mas nós andamos de carona. Graças. Então é isso, família. Continuação do vídeo, mas vai na praia. Vamos todas as meninas pra praia pra nos divertir um pouco. Tomar nossa sorte. Vamos tentar mais uma vez a carona. Você vai ver todas as maquinhas na garota. Por favor, vamos. Pessoal, acho que se não é só não vir, gente. Bora! Macarona! Hoje de novo? De novo! Gente, o macho! Bora, vai. Eu vou aqui. Peraí, capitão. Peraí, capa todo mundo dentro. Peraí, falta uma. Não, pode ir. Pode ir. Peraí, peraí, macho. Compra outro pra não ir na pontuação e cair. Sim, várias, várias. Várias de dinheiro. Você vai pra onde? Aí, no restaurante. Ai, não se apoia por mim. Eu tô... A gente mais uma carona, graças a Deus. Ai, meu Deus! Aí, Edna. Aí, não. Como é? O que é carona? Não, não, não. O que é carona? O que é carona? O que é carona? O que é carona? Amor! É a mania gasolina. é aqui mesmo pai, é aqui mesmo, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, mano, vem na porta, é aqui, mano, ficou sequestrada, é aqui, mano, já pensou no vlog, ficou sequestrada, pedindo carona, agradecer, muito obrigada, ele vai derrubar, obrigada, gente, agora temos um desafio, olha para minha câmera, que é atravessar, ó, nem dá para atravessar mais, pensamos que a marinha não estava alta ainda, olha, está muito alta, o vinho é muito medroso, como podem ver, gente, a maré está alta, né, vamos ter que atravessar isso tudo, ok, olha isso aí, mas um dia que me vi para vocês também, né, estamos pegando carona com o desconhecido, gente, volta, 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 não, vai, vai, vinho, vai na frente, meu Deus, vinho é muito medroso, calma, não, vai, vinho, vai, vinho, vai, vinho, 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 vinho,